What's up guys! Se eu falasse para vocês que o salário mínimo aqui nos Estados Unidos é 15 mil dólares por ano, vocês pensariam que todos os americanos são ricos? Isso é o salário mínimo aqui nos Estados Unidos. Só que tem algumas diferenças entre Estados Unidos e Brasil. Primeiramente, nos Estados Unidos nós não falamos salário mínimo. Porque as pessoas que normalmente trabalham nas vagas que pagam menos, recebem dinheiro por hora. Então, se você trabalha 8 horas por dia, você vai receber dinheiro para aquelas 8 horas que você trabalhou. Mas se você trabalha só 3 ou 4 horas, você só vai receber essas 4 horas. Então, não falamos salário mínimo, falamos o mínimo por hora que você vai receber. Ou você pode receber. O salário mínimo por hora é 7 dólares e 25 centavos. Então, isso é tipo o salário mínimo por hora nos Estados Unidos inteiro. Só que funciona no mesmo jeito que aí no Brasil. Que alguns estados têm um salário mínimo por hora mais alto do que esse salário mínimo. Por exemplo, aqui no Colorado o salário mínimo é 9 dólares e 30 centavos. Em California é 10 dólares e 50 centavos. É porque aqui no Colorado e lá em California é mais caro viver. É mais caro tipo comprar comida, mais caro pegar aluguel. Então, por isso o salário mínimo por hora fica mais alto. Como é no Brasil? Uma coisa que me chocou é o salário mínimo no Brasil. É mais ou menos, é um pouco menos do que 300 dólares por mês. Com 300 dólares por mês aqui você nem pode pegar aluguel. Nem comida, nem nada. Você não pode sobreviver com 300 dólares. Eu não sei diretamente como esse dinheiro vai durar no Brasil para algumas pessoas, para as famílias. Eu percebi no Brasil, eles têm tipo cartões que você pode receber. Que você pode pegar para seu ônibus chegar no trabalho. Isso eu imagino ajuda um pouquinho. Também o cartão para tipo comprar comida. Imagino que também ajuda um pouco. Isso é algo que não temos aqui nos Estados Unidos. Eles não vão dar dinheiro para você além do seu salário. Então, agora eu quero falar sobre 15 mil dólares e se esse é muito para sobreviver. Para ter uma boa qualidade de vida aqui nos Estados Unidos. Não. Não é. Não é suficiente para ter uma boa qualidade de vida. Isso é porque aluguel é muito caro aqui nos Estados Unidos. A gente paga mil dólares por mês para alugar. Eu conheço pessoas que pagam até 3 mil dólares por mês. Então, é muito difícil sobreviver com 1.200 dólares por mês. Além do aluguel, tem as contas da casa que são... Eu e a Michelle pegamos 600 dólares por mês só em contas aqui na casa para ter um carro, para ter luz, para ter tudo. É um generinho, né? Aquecimento também durante o inverno é muito caro. Então, tem muitas coisas que você não pensa. E a mesma coisa no Brasil também. Mas, para um brasileiro que recebe salário mínimo no Brasil, 15 mil dólares por ano deve parecer muito dinheiro. E isso é meio verdade porque é 5 vezes maior do que o salário mínimo no Brasil. Mas, mesmo assim, não é suficiente para ter uma boa qualidade de vida. Se você é solteiro e não tem muitas responsabilidades ou contas, dá para sobreviver com o salário mínimo. Mas, se você tem uma família, se você é casado e tem que ganhar dinheiro para toda a sua família, vocês não vão ter uma boa qualidade de vida aqui. Então, qual é um salário bom aqui nos Estados Unidos? Eu vou falar que eu ganho entre 10 e 15 mil reais por mês com meu trabalho. Isso é considerado um bom salário para a maioria dos americanos. Isso é suficiente, por enquanto, para eu e a Michelle ter uma boa qualidade de vida. A gente pode ter dinheiro para, tipo, jantar fora, para fazer coisas de diversão também, fazer compras do mês. Então, isso é suficiente para ter uma boa qualidade de vida para duas pessoas. Outra coisa que eu devo falar é que aqui, quando você ganha, por exemplo, o salário mínimo de 1.200 dólares por mês, você está gastando mais em aluguel. Nosso apartamento aqui é 3 quartos. Não é no melhor lugar da cidade. Mas, mesmo assim, a gente paga 1.000 dólares por mês para alugar esse apartamento. No Brasil, a gente nunca pagaria mais do que 3 mil reais para alugar um apartamento assim. Então, isso é... isso muda as coisas também. A outra coisa é que as pessoas que ganham salário mínimo nos Estados Unidos, normalmente, eles não vão trabalhar uma semana cheia, né? 40 horas. Isso é porque as empresas que vão pegar salário mínimo vão contratar as pessoas para trabalhar menos do que 40 horas. Isso é por causa de algumas leis que você... se você trabalha 40 horas para uma empresa, elas precisam dar algumas coisinhas além do salário para você. Então, muitas empresas não vão te deixar trabalhar 40 horas por semana. Então, você tem que pensar também as pessoas... se você trabalha 40 horas e ganha salário mínimo, você vai receber os 15 mil dólares. Mas, nem todas as pessoas que trabalham nessas vagas que ganham dinheiro assim. Então, tem que pensar que é um pouco menos que você vai ganhar se você está trabalhando em uma vaga que paga com salário mínimo por hora. Então, é isso. Espero que eu respondi todas as dúvidas que vocês têm sobre salário mínimo aqui nos Estados Unidos. E se vocês têm outras dúvidas que vocês querem me pedir para fazer um vídeo, podem deixar as dúvidas na descrição do vídeo. Não esqueça de me seguir no Instagram, não esqueça de me mandar coisas na caixa postal se vocês querem mandar cartas ou coisinhas das suas regiões do Brasil. Seriam bem-vindos. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.